Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma peça para decoração com tecido em MDF. Vamos lá aprender? Essa aqui é uma peça que foi um recorte de um nicho. Foi feito para uns gatinhos, né? Então foi recortado. Essa peça aqui ia ser descartado. Então eu peguei essa peça, eu vou fazer, passar uma base nela e vou forrar ela com tecido para uma decoração. Então aqui nessa parte, ela é bem preta, então você pode estar lixando aqui, antes de passar a base, você lixa. Só que ela não vai ficar branquinha, né? Na cor do MDF. Se você quiser pintar aqui todo de branco, com a base e não pintar aqui, aí você pode deixar. Mas eu optei para fazer o meu pintando de branco. Então aqui você vai ter que passar umas 3 de mão de base acrílica e depois você vai vir com a tinta branca. A tinta branca você vai ter que dar umas 2 ou 3 de mão, por quê? Para cobrir bem isso aqui. Porque se você não cobrir, isso aqui vai ficar depois amarelo, para ficar mostrando isso aqui. Então eu fiz assim. Tá sabendo a novidade? Ah não, eu vou te contar. Eu lancei um curso online para iniciantes no artesanato em MDF. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer saber mais. Eu tenho uma peça aqui já toda pintada, eu passei a base acrílica, eu lixei. Aí depois eu vim com a tinta branca, dei 2 de mão de tinta branca. Então aqui nós vamos fazer forrar com tecido esse gatinho, tá? Então nós vamos colocar cola. Vamos pegar um pincel de seda e vamos passar cola em cima de toda a peça. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos voltar para a aula? Aí você pega um retalho que você tiver, eu tinha esses aqui ó, esse paninho, esse retalho. Aí você recorta, aí você mede aqui ó, tá? E recorta sobrando em volta. Aí você vem com tecido. Agora você vai esperar secar esse tecido. Aí depois disso aqui, você vai fazer o que? Você vai passar termolina leitosa em toda a peça. Então eu tô usando essa aqui ó, termolina, tá? Quando você for recortar aqui, não vai desfiar o seu tecido. Então ela vai endurecer o tecido e também vai proteger esse tecido. Ela é leitosa, então você vai vir passando assim ó, sobrando ó. Não só em cima, mas o importante é que passa isso aqui. Que é aqui que nós vamos recortar. Depois dessa termolina seca, o que vai acontecer com ela? Vai endurecer isso aqui. Quando a gente recortar, não vai ficar desfiando. Aí eu tenho aqui ó, que eu já passei a termolina. Então o que nós vamos fazer? Aqui ó, o tecido já tá bem duro. Aí eu pego essa tesourinha aqui ó. É com a tesourinha. Que ela é tortinha, a gente consegue fazer a curva. Aí você pode falar, eu não tenho essa tesourinha. Aí você pode vir com a lixa. Bom, então aqui fica assim ó, todo recortadinho, tá? Qualquer sobrinha que tiver, rebarbinha que tiver, pode passar a lixinha. E aqui tá um gatinho. Espero que vocês tenham gostado. E tá aqui mais uma peça. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no meu canal. Enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, deixa seus comentários que eu vou responder a todos. Hoje eu vou ensinar pra... Se inscreva... Se inscreva não, meu Deus. Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Não? Hum? Hum?